E aí, meus queridos, voltamos com a nossa série maravilhosa de microeconomia aqui. Estou super feliz para voltar. Eu deixei de gravar há um tempo, né, por conta da... Caramba, a criançada gritando lá fora da piscina. E eu gravando o vídeo de microeconomia, porque eu realmente tenho tesão por isso e eu quero que vocês curtam também. Como eu recebi muito feedback positivo, ajudei amigos, colegas e a galera da trupe aí que está curtindo também essa série maneiríssima. Hoje a gente vai falar de um assunto que eu já estava querendo falar há muito tempo, tá certo? Eu até abri o slide 7 para falar de welfare economics, tá certo? Que é parte de excedente de consumidor e do produtor. Mas eu vou deixar essa parte um pouco para depois, tá? Antes de falar disso, eu vou abordar um tópico rápido que é custo de produção no curto prazo. Eu tinha separado, eu tenho impresso isso, tá certo? Mas eu não tenho a apresentação do meu professor mais em arquivo de PowerPoint. Eu não sei se era PowerPoint ou se era PDF também. Eu acho que era PowerPoint. Tá certo? E tem uma tabelinha aqui, pô, aí eu imprimi uma tabelinha. Talvez se eu escanear isso daqui pode ser legal. Tá meio, sei lá. Eu vou ver se eu consigo arrumar o material em PowerPoint que o meu professor fez. Que ele é bem legalzinho para a gente pegar a parte de estrutura de custos de produção e esse tipo de coisa, tá? Mas aqui a gente vai falar um pouco sobre a teoria da firma, que é a parte que eu estava mais animado para falar. Para ser bem sincero com vocês. Tinha mais algumas coisas que eu queria pontuar sobre a teoria do consumidor. Inclusive, eu tenho feito uma thread no Twitter. Deixa eu ver se eu mandei. Acho que eu mandei para... Deixa eu ver, acho que eu mandei para ajustar aqui. Se eu achar no Discord. Caramba, não lembram onde eu deixei essa thread aqui. Mas era legalzinho. Deixa eu ver se eu... Era uma coisa que eu queria pontuar que tinha a ver. Acredito que tinha a ver com a teoria do consumidor. Eu queria escrever um artigo. Só que eu julguei que não tinha conteúdo suficiente para colocar no artigo. Deixa eu ver se é pertinente a gente colocar aqui. Ah, tá. Isso daqui é legal, cara. Tem um professor do MIT, do curso lá que eu fiz do OpenCourseWord de microeconomia, que é um curso aberto. Que, inclusive, eu acho que está no primeiro capítulo dessa série de microeconomia que a gente está fazendo. Que é o seguinte. Ele falou que no modelo neoclássico, não é... Deixa eu até abaixar o webcam aqui para pegar melhor o áudio. Não é modelada a irracionalidade. Tá certo? Então, de acordo com aquele modelo que a gente falou, né? A gente tem um arquétipo tipo de agente econômico perfeito, que é o homo econômicos, que é o maximizador material. Ele não seria abordado pela ortodoxia acadêmica econômica, né? E aí, eu estava falando daquela diferença entre o homoagens e o homo econômicos. Que o homo econômicos, ele... Deixa eu ver qual era o tipo de irracionalidade que ele levantava. Ah, tá. Esse exemplo era legal. Que é o seguinte. As pessoas que querem emagrecer, elas têm uma preferência de curto prazo maior para alimentos que não são saudáveis. Isso daí é uma generalização, tá, gente? Não é relacionada à totalidade das pessoas que querem emagrecer, né? A maioria. As pessoas que querem emagrecer no curto prazo, eles escolhem alimentos ruins, tá certo? E prometem que vão comer alimentos saudáveis no longo prazo. Porém, quando chega o dia da escolha do longo prazo, eles escolhem novamente o alimento ruim. Isso denotaria uma irracionalidade dentro do arquétipo do homo econômicos, tá certo? Porque ele não tomou a melhor medida possível para o fim idealizado por ele, né? Pelo fim que ele buscava alcançar, tá certo? Agora, deixa eu ver aqui o que eu descrevi. Observamos que a valoração do agente, a satisfação instantânea, tá. Então, é o seguinte. E o que o arquétipo da ação humana, da praxeologia, diria, por outro lado, ao ver esse tipo de escolha? Ela diria que o agente, não importa o que ele fala, mas exatamente o que ele faz, a ação humana em si, a praxe, propriamente dita, vai demonstrar uma preferência. Então, tá, ele vai tentar alcançar os seus objetivos mais valorados, tá certo? Dentro de uma escala de valor original, e ele vai elencar os meios mais adequados para atingir esses fins. Quando ele toma uma ação, ele toma uma decisão entre comer comida saudável e comer comida junk food na vida, quando ele escolhe a comida ruim, a comida de fast food, com qualquer tipo de comida que engorde, que faça mal à saúde, tá certo? Ele não está valorando mais o fim de longo prazo dele, quer emagrecer, até porque ele necessita de uma consistência ao longo do tempo, para ele ter um processo de emagrecimento, tá certo? De dieta, de exercícios, etc. Reeducação alimentar. E ele prefere mais a satisfação momentânea e rápida, tá certo? E isso denota uma alta preferência temporal da gente. Eu acho que eu cheguei também a colocar o meu artigo sobre preferência temporal dentro da tradição austríaca. Então, também, eu não sei se está no primeiro vídeo dessa série. Posso dar uma olhada depois, eu coloco o link na descrição, tá certo? Então, como ele tem uma alta preferência temporal, ele vai deixar de abrir mão de satisfações de curto prazo. Pelo contrário, ele vai obter essa satisfação de longo prazo, ele não vai poupar, ele não vai comer alimentos saudáveis para ter um processo de emagrecimento legal e atingir o fim de ficar com o corpo bacana, ficar com saúde. Porque não é o fim mais valorizado dele, tá certo? O que ele expressa na ação é diferente do que ele expressa com palavras, tá certo? Então, ele vai preferir a satisfação momentânea em relação à satisfação futura, que é mais custosa para ele, tá certo? O custo é muito menor dele ter uma satisfação no presente, tá certo? Então, pelo arquétipo da ação humana, a gente vê que a gente não modela o homem como um agente econômico perfeito, mas um cara que tem meios e fins e ele elenca esses meios e fins e demonstra preferência através da ação humana, tá certo? Então, é só um ponto legal que eu queria fazer aqui, em relação, principalmente, que a gente estava vendo teoria do consumidor, para a gente entender as inconsistências do modelo neoclássico, os problemas de idealizar para simplificar e abrir mão da veracidade, né, por uma questão de conveniência, né, só ressuscitando um pouco o debate de alguns vídeos atrás. Agora, vamos começar a aula de fato, desculpa o embromation, enrolação aqui, mas como a gente está estudando economia, que é uma ciência social, é legal a gente levantar esse tipo de questionamento, né, principalmente a galera da economia comportamental fala muito dos problemas dos modelos idealizados neoclássicos, em 49, Mises já estava explicando que não era bem assim, para depois o modelo neoclássico ter que fazer revisionismo, né? Pois é, ninguém quer ouvir os veinho de Viena, se ferraram. Então, vamos lá, os custos de produção. Primeiro slide, aqui tem 10 slides, é curtinho, dependendo, se eu sentir que o vídeo está muito comprido, eu separo em dois, mas aqui, ó, 36 slides, curtinho, então dá para a gente meter o pau no gato, vamos embora. Agora, figura 1, economistas versus contadores, isso daqui é legal, tá? O, ah, entendi, isso daqui ficou parecido com o que a minha professora colocou da última vez. Esse PDF aqui é do Manclo, se não me engano, é do Manclo, é do Manclo, é do Manclo. Entendi. Economistas versus contadores, economistas incluem todos os custos de oportunidade quando analisam uma empresa, ao passo que os contadores medem somente os custos explícitos. Assim, o lucro econômico é menor que o lucro contábil. O que isso significa, gente? É o seguinte, o lucro contábil, ele vai contar todos os custos explícitos, ou seja, todos os materiais, custo monetário, etc., vai ser incluído dentro do sistema do contabilista, tá certo? Agora, nós, economistas, ou pessoas que se interessam por economia, a gente vai, o que a gente viu alguns capítulos atrás, a gente vai medir também o custo de oportunidade, ou seja, o custo de outras alternativas mais lucrativas para a empresa, né, assumindo a hipótese que o telos da empresa é maximizar o lucro, como econômico, né, gente? Então, nesse caso, seria, entre aspas, objetivo o custo de oportunidade. Então, a gente conta todos os custos e subtrair eles da receita, e adiciona nesses custos, não só os custos contábeis, tá certo? Mas o custo de você estar dando outro emprego aos fatores de produção, entende? Então, tudo isso vai entrar dentro do lucro econômico, tá legal? Então, por isso que a diferença do economista e do contabilista é que ele considera, nesse caso, né, claro que a ciência econômica é completamente diferente da ciência contábil, ele considera aquilo que não se vê superficialmente dentro de um sistema contábil, certo? Ele considera as oportunidades que se abrem mão, porque também são custos, porque você deixa de ganhar mais dinheiro. Se o seu custo de oportunidade for maior do que o seu lucro permitiria, se ele te dá um prejuízo econômico, então você está alocando os recursos de maneira ineficiente, você poderia estar ganhando mais dinheiro com alocações diferentes dos fatores de produção para produzir outra coisa ou com alguma característica diferente do produto, tá? Isso daqui é um pouco abstrato, provavelmente vai ter alguns exemplos aqui, se não eu trago em outro vídeo, tá certo? Produção e o custo total. A fábrica de biscoitos de Caroline. O número de trabalhadores, isso aqui vai crescendo de 0 até 6. A quantidade de biscoitos por hora, a produtividade marginal do trabalho, ou seja, o quanto você ganha em produto, tá certo? O quanto você ganha aqui na produção por contratar uma unidade adicional de trabalho. Essa tabela aqui, eu não estou gostando dela, porque você está vendo que ela não está muito bem alinhada, né? Dá para ver aqui, mas seria a variação na produtividade pela variação do input do trabalho, então seria delta P sobre delta L. Mas aqui, está vendo que não está na mesma linha que as outras colunas? Isso daqui não está muito legal não, cara. Isso daqui para confundir o cidadão, é foda. Certo? Custo da fábrica, isso daqui é o custo fixo. Está vendo? Custo da planta, dos bens de capital, etc. Então, tudo isso daqui é o custo fixo. Está vendo que não varia? 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30. Custo dos trabalhadores, esse é o custo variável no curto prazo. Então, você está vendo que ele vai aumentando, né? Cada unidade aumenta a 10. Ou seja, o salário é 10. Está certo? E aí, o custo total é a soma do custo fixo com o custo variável, e aqui vai dando custo total... Nossa, meu cérebro deu um problema na pronunciada. Custo total. Trem parafuso 10. Enfim. Está certo? Então, o custo total é o custo fixo. Eu vou até pegar o notepad, que a gente vai começar o notepad aqui. Custo total é igual ao custo fixo mais o custo variável. Legal? E outra coisa que a gente tem que ter em mente, quando a gente fala de média, por exemplo, é que se você tiver, por exemplo, o custo médio ou custo total médio, é igual ao custo total dividido pela quantidade produzida. Porque o que é a média de algo? Está certo? É o somatório de todos os elementos, ou seja, de todos os custos, custo total, sobre a quantidade de elementos. Quando você faz uma média entre dois pontos, você soma os dois pontos e divide por dois, como a gente viu na outra aula de elasticidade, pelo método do ponto médio. Então, no caso dos custos, a gente está fazendo essencialmente a mesma coisa. Está certo? Quantidade de termos dividindo a soma entre os termos, que é a função custo. Está certo? E a função custo vai ser sempre o custo fixo, ele vai ser uma constante. Está certo? E o custo variável vai variar em função da quantidade. Então, se ele vai variar em função da quantidade, quando a gente for tirar o custo marginal, que é o custo de produzir uma unidade adicional daquele bem, vai ser a variação do custo pela variação na quantidade. Então, o que a gente vai perceber? Eu vou colocar aqui em minúsculo, porque é quantidade de firma, não é quantidade de mercado. O que vai acontecer? A gente vai ter que tirar a derivada, e pela derivada, a parte fixa sempre vai para o ralo. Está certo? Vai ser anulada. E a parte variável, aqui vai estar um vezes Q quadrado, por exemplo, e se tiver vezes Q a primeira some o Q, e fica só o número multiplicado pela potência que estava multiplicando o Q, que vai ser 1 no caso. Então, vou fazer uns exercícios depois para ficar melhor. Você só vai ter a derivada do custo marginal em função do custo variável. Está certo? Por quê? A derivada, ela representa uma variação quase instantânea, que tende a ser instantânea. Ela é um limite quando a variação na variável independente tende a zero. Então, o que for constante, ou seja, custo fixo, isso daqui é só no curto prazo, no longo prazo, com exceção dos sunken costs, que são os custos irrecuperáveis, o custo fixo no longo prazo não existe. Vai ser tudo custo variável, tanto capital e trabalho. Está certo? E eu vou explicar isso daqui pela função produção daqui a pouco. Eu fui meio que já para estrutura de custos, eu pulei algumas coisas, eu vou repassar aqui daqui a pouco. Então, a parte de custo fixo, ela vai zerar na derivada, e a parte de custo variável, ela vai estar dentro da equação do custo marginal. Está legal? Então, o custo marginal é o custo de produzir uma unidade adicional do bem. Assim como a receita marginal vai ser a variação da derivada da receita pela variação da quantidade. Ou seja, o quanto você vai ganhar a mais de receita vendendo uma unidade a mais daquele produto. Entende? E agora, beleza. O que é a função produção, Pedro? Que raio é a função produção? Porque aqui os caras já começaram a falar disso aqui. A quantidade produzida pela firma, que é o Q minúsculo, vai ser uma função de capital e trabalho. Está certo? Que vai multiplicar uma função da tecnologia, tecnologia, produtividade, em função da tecnologia. Está legal? Porque aqui eles não vão considerar igual a teoria do capital. Para eles, a tecnologia, além do conhecimento técnico, é como se fosse algo alheio a capital e trabalho. Mas tecnologia, essencialmente, são bens de capital. Está certo? Além de capital intelectual, que é a questão do conhecimento técnico. Está certo? Que precisa que o trabalho seja mais qualificado. Para que ele possa desempenhar a função. O trabalheiro possa desempenhar a função. Eu vou fazer alguns exercícios disso daqui, está legal? Porque tudo isso, inicialmente, é meio abstrato. Eu estou explicando para vocês qual é a lógica, porque funciona assim. Está certo? Mas depois a gente vai fazer uns exercícios. Vai ficar malacóis. Vocês vão adorar. Vai ficar legal. E vai entrar na cabeça de vocês. Porque isso daqui é a parte mais matemática. É legal para caramba, mas tem que fazer exercício. Não tem jeito. Inclusive, eu coloquei uns materiais do meu professor Salvatore no último vídeo que também fala um pouco disso. Dessa questão da receita, das derivadas. É bem legal também. Vai ter uma visão matemática bem legal. Também eu coloquei, se não me engano, no primeiro vídeo da playlist. Porque é o vídeo que tem tudo. Tanta pirataria quanto... Enfim, vamos deixar em off isso daqui. Também tem umas playlists de vídeos de cálculo também para ajudarem vocês desde a parte de limites e tal até a parte de derivada integral. Para as regrinhas e tudo mais para entrar legal na cabeça de vocês caso vocês não tenham estudado cálculo. Eu estou estudando cálculo ainda, mas a regra de potência é o que a gente mais tem feito em microeconomia e assim é um negócio super simples. Então é isso, guys. Essa é a função produção. Essa é a estrutura de custos. Qualquer custo médio. Qualquer custo médio. Custo fixo, médio. Custo variável, médio. CFM, CVM é igual a custo variável sobre a quantidade. Custo fixo sobre a quantidade. Custo fixo sobre a quantidade. E o custo total médio vai ser toda a função custo, que é CF mais CV, que vai ser substituída aqui por uma constante em relação ao capital. E essa daqui em função da quantidade produzida. Certo? E tudo isso, toda essa função vai ser dividida pela quantidade. Tá certo? Por outro lado, o custo marginal, que é o custo de produzir uma unidade adicional, vai ser a derivada da função custo. Tá certo? Então aí você vai tirar a derivada para qualquer regrinha que seja. E aí você vai ter o custo marginal. Então esses dois custos são diferentes. Até meu pai chegou depois de tanto tempo sem estudar, quando a gente estava fazendo um exercício de matemática, na prova da Fernanda, minha irmã, caiu uma questão econômica, né? Então ele falou... E aí ele acabou fazendo essa confusão. Eu falei, não, não, não. Custo médio é sobre a quantidade. Custo marginal é de produzir uma unidade adicional ou derivada. Tá certo? Então é importante vocês terem na mente o que significa marginal em economia. Quando a gente fala de teoria de valor econômico, utilidade marginal, a gente está falando da satisfação, desejo que você tem por uma unidade adicional de um bem econômico. Entende? Por isso que o valor, ele não é um valor lato-senso do bem econômico, mas ele é um valor relacionado ao quanto aquele agente atribui de necessidade ou de desejo a uma unidade a mais daquele bem econômico. Cara, o motor não para de latir, cara. Tá duro de gravar. Eu acho que eu vou gravar só essa parte de custo de produção aqui, porque quebra um pouco a cabeça de vocês. Eu acho interessante a gente pegar legal na parte conceitual. Me perguntem nos comentários, tá? Porque pode confundir, às vezes eu estou meio acelerado. Se quiser, de novo, sempre válido. Pode dar uma desacelerada na minha voz para me ouvir mais devagar. Como é muito conteúdo, eu estou tentando passar tudo aqui. E acabou ficando meio animado, né? E a utilidade marginal, a variação na utilidade, que vai ser a função da escala ordinal de valoração do consumidor, sobre a variação na quantidade. Pode ser quantidade em maiúscula mesmo, né? Quantidade demandada pelo consumidor. Tá certo? Taxa marginal de substituição, transformação, a gente viu na última aula, o que que era, né? A taxa marginal de substituição, a propensão do consumidor de abrir mão de um bem para obter mais do outro, que aí vai ser a variação na utilidade marginal de A, vamos pensar no bem A, negativa, né? Em relação à utilidade marginal do bem B, certo? Porque são inversamente proporcionados. Então, marginal em economia significa o quê? Em relação a uma unidade adicional. capital, sempre. Tá bom? Beleza, já cobri uma FKL, isso aqui. Teoria do capital não vou aprofundar aqui muito não, só para vocês entenderem. E o que que é a lei dos vendimentos decrescentes? Dado o quê? No curto prazo. Não dá para colocar com a barra aqui, né? Esqueci como colocar a barra, um símbolo matemático no computador. Mas finge que aqui tem uma barra no capital. O capital é fixo no curto prazo, tá certo? Quando a gente fala de firmas, é muito difícil você aumentar o capital no curto prazo, tá certo? Porque tem um custo maior, geralmente. Você espera desgastar os bens de capital até ter que trocá-los, tá certo? Então, capital no curto prazo é fixo. Então, o que que vai acontecer com o trabalho? Trabalho variável no curto prazo. E no longo prazo? K e L variáveis no curto, no longo prazo. Exceto custos irrecuperáveis. Custos irrecuperáveis. Ou sunken costs do inglês. Seriam custos afundados, né? Na figura de linguagem americana. Tá certo? É isso. Tá legal? A gente vai ver custos irrecuperáveis também. Vou pegar uns exemplos lá do Jonathan Gruber e a gente vai tacar pau nisso daí também. Tá legal? Também vou ver se eu abordo uma parte de economia comportamental, etc. Mas tá vendo? Exceto custos irrecuperáveis ou sunken cost, capital e trabalho são variáveis no longo prazo. Beleza? Então, o que que acontece? Dado que você tem um dos fatores de produção fixo, o fator variável, aliás, a produtividade marginal do fator variável é decrescente no curto prazo. Peraí. Um dos fatores de produção é fixo, por isso, a produtividade marginal do fator variável é decrescente. Essa é a lei dos rendimentos. Eu, inclusive, peguei uma parte da ação humana que explicava a lei dos rendimentos, que eu achei genial, aplicada à teoria malthusiana. E eu expliquei nesse artigo, eu acho que eu vou até colocar, né? Eu vou colocar nesse vídeo depois pra vocês darem uma olhada num artigo no meu Medium falando exatamente disso. E explicando, porque o Mises, ele fala muito economês, na hora de explicar isso daí. E aí eu explico o que ele fala no livro e tal, porque fica um pouco difícil de entender. Você não manja muito de economia. Então, o que que isso significa? Significa que, por exemplo, você tem, eu vou dar um exemplo muito pifo, tá ligado? Você pega uns mineiros, não mineiros de Minas Gerais, mas mineiros que, né, pegam minério nas minas. Tô ficando redundante, cara. Enfim. E você tem duas picaretas. Você tem um trabalhador, né, devido à especialização, ele vai ter uma produtividade X com duas picaretas. Ele não vai ser tão eficiente se ele usar as duas no mesmo tempo, ele vai usar uma só. Então, você vai ter uma produtividade baixa. Aí você contrata dois, é, dois mineiros, tá certo? Mas o capital é fixo, vai continuar duas picaretas. Os dois, pô, chegaram no ponto da hora, porque os dois vão, tá, com o mesmo grau de efetividade em relação aos bens de capital. Agora, se você pega três mineiros, esse exemplo é batata, pra vocês entenderem. Se você pega três mineiros, o que o terceiro mineiro vai fazer sem a picareta? Ele pode fazer alguma atividade secundária, de repente, supervisionar o trabalho, sei lá. Mas ele não vai ter a mesma produtividade. O grau de produtividade, ele começa a subir, mas a taxa que ele sobe, ela é decrescente. Tá certo? O incremento em produtividade por unidade adicional de trabalho, dado um capital fixo, ele é decrescente. Tá certo? Inicialmente você tem um aumento, pelo nível de especialização, tudo mais. E depois você vai ter ineficiências, e devido à escassez, à falta de bens de capital no curto prazo, tá certo? Já que é fixo, não muda, não varia. O que vai acontecer? A produtividade adicional vai decrescendo. Entende? Por unidade adicional de trabalhador. Então existe um ponto ótimo, tá certo? Pra produtividade marginal do trabalho. E isso é o que a lei dos rendimentos tem a dizer para nós. Tá? Então é importante a gente saber disso, porque é uma das coisas, assim, chave de produção no curto prazo. Tá legal? E aí a gente tem os custos crescentes, né? Exatamente porque a produtividade, ela diminui também. Então o custo cresce e a produtividade decresce. Tá certo? Então sempre tem um ponto ótimo de produção na firma. Tá legal? Vamos lá. Ó, função produção, de Caroline e a curva de custo total. Função produção, que é igual a FKL, que a gente viu, né? Número de trabalhadores. Aí você tá vendo, ó, que primeiro ele tem um incremento, um incremento grande, e aí depois a curva vai acentuando mais. Tá vendo? Acentuando mais, porque X varia mais do que Y. ou seja, produtividade, que é o eixo Y, ela vai se tornando menor que a variação, a variação no eixo Y varia menos que o eixo X, né? O eixo das ordenadas varia menos que o das abscissas. O que isso significa? Você vai aumentando a quantidade de trabalhadores, mas, ó, no Y, como ele vai aumentando cada vez menos. Tá vendo? Vai ficando mais estreito, de um ponto para o outro, em altura. Tá vendo? Eixo Y, altura. Tá vendo? Que a altura vai ficando mais estreita, ele para de decolar tanto. É por causa disso. Por outro lado, a curva de custo total, como eu falei para vocês, ó, decola. Entendeu? É praticamente um espelho da curva da função produção. Se vocês olharem bem. Tá certo? Então, vamos lá. Deixa eu só dar uma lida aqui, né? Vocês devem ter pausado para ler já. Função de produção no painel A mostra a relação entre o número de trabalhadores e a quantidade produzida. Óbvio, né? Já está escrito nos dois eixos, né, meu amigo? Redundante isso daí. O número de trabalhadores empregados, né? O eixo das abscissas. É mostrado na primeira coluna da tabela 1 e a quantidade produzida, né, produtividade, eixo das ordenadas é mostrada na segunda coluna. A função de produção torna-se menos inclinada. É, o que eu falei, exatamente. Que reflete a diminuição do produto marginal. Que é a lei dos rendimentos e decrescentes, que não foi explicada aqui, só por mim. Né? Então, very bad, hein? Esse nosso slidezinho. A curva de custo total, do painel B, mostra a relação entre a quantidade produzida e o custo total de produção. Né? Deixa eu notar, mostrar, beleza, o que já está escrito aqui, né? Fones. A inclinação do custo total aumenta com a quantidade produzida por causa do produto marginal decrescente, que foi o que eu acabei de falar. Tá certo? Então, vamos lá. E aqui a gente tem uma tabelinha. De novo, né? O custo marginal aqui tá duro, cara. Tá duro, tá duro. Simplesmente colocar um tracinho aqui, colocar tudo pra baixo. Mas não, os caras tinham que fazer uma porra de uma tabela desalinhada, velho. Uma porra de uma tabela desalinhada. Mas tá bom, vai. Custo marginal, você tá vendo que o custo marginal ele tá crescente? Tá vendo? Tá vendo? E o custo total médio ele decresce. Tá certo? Custo fixo médio ele não deveria variar, né? Essa tabelinha tá bem marromeno, cara. Tem uma tabela do meu professor que é boa, cara. É boa. Deixa eu pegar aqui. O foda é que eu não... Eu queria poder mostrar essa tabela pra vocês, cara. Deixa eu ver aqui. produção no curto prazo. Puta, isso daqui não tá bom, cara. Eu vou tirar uma foto. Nossa, eu vou fazer um instante no banco agora, cara. Vamos lá. Vou abrir meu telegram aqui pra tudo ir embora, vou tirar uma foto aqui, vou mandar essa imagem umas quintas vezes aqui, pra vocês não verem as minhas coisas aqui, salvo no vídeo da minha mãe, o que eu fiz, mandei umas três vezes, né? Vai pegar de qualquer forma, vai pegar de qualquer forma, né? Mas, não, não pegou. Legal. Como vocês podem ver aqui, quantidade de capital fixa no curto prazo, tá certo? Claro, capital é heterogêneo, mas aqui no modelo neoclássico a gente trata como uma variável homogênea, né? Quantidade de capital, 10, né? Capital é heterogêneo por quê? Os bens de capital são diversos, os bens intermediários também utilizados na produção são diversos, a própria planta, né? São coisas substancialmente diferentes, né? Por isso que a gente fala que capital é heterogêneo. Mas no modelo neoclássico a gente tem uma quantidade de capital que pode ser medida até em termos monetários, tá bom? Até porque o capital é a soma monetária, né? Dos bens intermediários, bens de capital, etc. Produto total, certo? Que é a quantidade produzida, você vê que ela tem um pico aqui em 112 e depois ela começa a decrescer. E exatamente, ó, o ponto máximo é exatamente quando o produto marginal do trabalho é zerado, que seria a produtividade máxima. Então quando a gente fala de máximo em microeconomia, por exemplo, lucro máximo, que a gente iguala o lucro marginal a zero, produtividade máxima, que a gente iguala a produtividade marginal a zero, a parte conceitual que vai ajudar vocês a entenderem é que esse igualar a zero significa que produzir uma unidade adicional não vai te dar nenhum incremento de produtividade. Muito pelo contrário, vai te dar um decréscimo, tá vendo? E aqui a gente tem o produto médio, né? Divisão da quantidade pelo trabalho, tá certo? Você tem o produto total e o produto médio que divide pela quantidade de input, tá certo? E aqui que tá o ponto pra vocês pegarem. Deixa eu até ver se eu consigo pegar mais desse slide aqui. Eu queria ter esse slide aqui facinho pra vocês. Aqui são algumas fórmulas que eu já passei pra vocês também, produtividade média, vai ser a divisão da quantidade pelo trabalho que já tá aí nessa tabela. Vou até dar uma olhada aqui, lei dos rendimentos decrescentes. Só mais algumas coisas aqui que ele contou. Hipóteses, tecnologia e qualidade do fator variável constantes. Então é bem essa questão de idealização, né? A qualidade do fator variável constante, então a tecnologia que é aquela função de produtividade A em função da tecnologia, A de T, vezes a função produção Q igual a Q... Caralho, velho, tá difícil, hein? Eu tô com problema aqui. Vezes a função produção FKL, né? Vou falar Q de novo. Eu viajei na maionese aqui, né? Isso daqui mantido constante, tá certo? E a qualidade do trabalho, tá certo? Mantida também constante, você tem que avariar a produtividade marginal desse fator variável decrescente, tá certo? É claro que existem qualidades de trabalho e produtividades por trabalhador diferentes, tá certo? Mas esse fato que a limitação do capital, que é fixo no curto prazo, faz decrescer a produtividade adicional por unidade de trabalho adicional contratada, por trabalhador adicional, isso é verdade, tá certo? Por uma mera questão de escassez. Isso é derivado direto da primeira lição da economia, que é a escassez. A escassez dos fatores de produção vai diminuir a produtividade marginal de contratar mais uma pessoa, e mais uma pessoa, e mais uma pessoa, isso tá te gerando custo, entende? E não tá te dando retorno em receita. Beleza? Mais alguma coisa? Deixa eu ver aqui. A gente tem as curvas, que já tem aí no Manku também. Eu vou procurar essa apresentação aqui, que era da minha matéria de introdução à economia, e eu vou passar pra vocês no... Se eu achar certinho, eu vou passar pra vocês na descrição do vídeo. Aliás, eu vou ter que reassistir esse vídeo umas 500 vezes, porque o tanto de coisa que eu falei que eu vou referenciar na descrição, não tá no gibi, né, galera? Vamos seguir aqui, vai? Então, vocês já viram aí um exemplo melhorzinho aqui, né, custo de produção. Curva de custo total também é uma curva crescente, né, já que os custos são crescentes. Legal. Aí, agora as outras curvas de custo. Tá vendo? A custa de marginal, a curva de custo marginal. Ela cresce em uma linha reta. A curva do custo total médio, inicialmente, porque quando você produz, você começa a pagar o custo fixo da firma, Então, o que que acontece? O custo total médio e o custo variável médio, eles vão decrescendo. O custo total médio é exatamente porque você vai pagando o custo fixo, e também pelo efeito que a gente vai ver aqui no... É, exatamente, quase paga o custo fixo. Isso daqui é custo total médio, isso daqui é custo fixo. Então, você vai diluindo, né, as máquinas vão se pagando, tá certo? Quanto mais você produz, mais você paga o custo fixo. Então, o custo fixo médio e o custo total médio, eles decrescem no começo. O custo fixo médio, você vê que ele continua decrescendo, porque a máquina vai se pagando. Mas o custo total médio, olha que interessante. Ele começa a crescer. E nesse gráfico dá pra ver legal. Ele começa a crescer exatamente no ponto em que o custo marginal se iguala ao custo total médio. Tá vendo? É nesse ponto, olha, que ele começa a crescer. Tá vendo que legal? Isso daqui tá melhor que o gráfico do meu professor. Tá ótimo, perfeito esse gráfico. Ao mesmo tempo que o custo variável médio, como você contrata mais trabalhadores, você tem que pagar mais salários pra eles, tá certo? E ele varia em função da quantidade. Quanto mais você produz, mais ele cresce. Assim como o custo marginal, ele também, olha, cresce numa linha reta. Tá vendo? Por quê? Porque o salário é o mesmo. Então é reto. Constante. A taxa de crescimento dele é constante. Em função o quê? Da quantidade. Não confundam com constante no sentido matemático, tá? Tô falando constante no sentido matemático, assim, de... De não tá atrelada nenhuma variável. Se é uma constante que acompanha a variável na equação. Não, eu estou falando constante que a taxa de crescimento é constante. Por isso que é uma reta. Tá vendo? Nesse caso também, né? Tem algumas equações que o... Que o custo variável, ele... Ele multiplica por Q² também, tá? Mas isso daqui, nesse caso específico, é isso que eu tô falando. Tá bom? Oito. Que é o custo marginal e o custo total médio. O custo total médio começa a crescer quando? Quando se iguala ao custo marginal. A partir desse momento, quando o custo marginal é maior que o custo total médio, o custo total médio passa a ser ascendente. Tá vendo? Isso aí. Custo fixo médio, de novo, como as máquinas vão se pagando, ele vai continuando a decrescer. Beleza? O custo total médio no curto e no longo prazo. E aqui, o neoclássico, ele vai modelar como? Isso daqui é retornos para escala. Tá certo? Ele vai modelar longo prazo como se fossem vários custos prazo. E o modelagem de custos de produção no longo prazo, elas funcionam baseado, parecido com a teoria do consumidor. Por quê? Ambos os fatores de produção vão ser variáveis no longo prazo. Tá certo? Então você vai ter uma linha de restrição orçamentária da firma, que vai ser o isocusto. E a isoquanta vai ser meio que a curva de indiferença da firma. Entende? Então, o ponto ótimo vai ser quando a inclinação da isoquanta se igualar ao isocusto. Tá certo? Pra gente achar o ótimo da firma, a gente vai fazer uns exercícios disso. E eu vou falar um pouco mais de produção no longo prazo. Aqui não fala muito disso, não. Tá certo? Ó, o custo total médio no curto e no longo prazo. Como os custos fixos são variáveis no longo prazo, né? Por quê? Porque o capital é variável no longo prazo, como eu falei lá no começo da aula. O custo total médio no curto prazo difere da curva de custo total médio no longo prazo. Tá certo? Por quê? Porque no curto prazo, o capital é fixo. Entendeu? E o custo total médio leva em conta os dois custos. Certo? E no longo prazo, o custo total médio vai ser... Os dois custos vão ser variáveis, né? Dividido pela quantidade. Então, você vai ter uma equação diferente. Porque os dois vão estar multiplicados pela quantidade. Porque vai ser o planejamento pra longo prazo. De quais plantas, se a empresa quer expandir, se ela não quer. Entende? E no mercado financeiro, a gente geralmente considera a longo prazo um período de 10 anos. Tá? Curto, curtíssimo prazo, 2 anos. Médio prazo, 5. Tá bom? Diversos tipos de custo em resumo. Custos implícitos pega o custo de oportunidade. Custos implícitos são os custos monetários, os custos contábeis, os custos financeiros. Tá certo? Custos fixos não variam em relação à quantidade produzida. Relacionados ao fator fixo no curto prazo. Em relação ao capital. E o variável em relação ao fator variável. Trabalho. Mas é importante vocês entenderem que não é o único e exclusivamente trabalho. A própria quantidade de matéria-prima varia em função da quantidade produzida. Tá bom? Custo total, como eu falei, é a soma do custo fixo e do custo variável. Tá certo? Custo fixo médio é o custo fixo sobre a quantidade vendida. Aqui tá errado. Mas, como vocês viram aqui, eu fiz bonitinho pra vocês entenderem. Tá certo? Custo fixo médio sobre quê? Custo variável médio sobre quê? Custo total médio, de novo, tá errado, né? Esquecer sobre quê aqui. E o custo marginal, lembrando, variação sobre a variação da quantidade. Tá certo? Qual o custo de produzir uma unidade a mais? É o custo marginal. Tá certo? Custo de produção abordados. E aqui vai ter uma continuação. Aqui a gente vai falar de uma empresa na competição perfeita, né? A CP. Na CP, entre parênteses, com concorrência perfeita, né? Isso daqui, como eu falei nas primeiras aulas, isso daqui é uma quimera. Isso não existe. Tá certo? O processo de mercado é um processo de descoberta, um processo de criação de produtos heterogêneos, né? Aqui você, na concorrência perfeita, você presume produto homogêneo, grande número de produtores e consumidores, zero influência. Isso é o pior, cara, do modelo de concorrência perfeita. Individual no preço. Todo mundo tem influência na formação dos preços ao tomar suas decisões de compra e não compra. Produzir mais de determinado produto ou produzir mais de outro produto nada a ver, ou um produto substituto em relação àquele, baseado na lucratividade. Todas as decisões individuais têm influência na estrutura de preço do mercado. Não existe isso, de zero influência individual no preço. Mas, na visão neoclássica, idealizada, no mundo de unicórnios, a gente tem o quê? Concorrência perfeita. Tem tudo isso. Zero influência individual no preço. Então, o que vai acontecer? Curva da demanda da firma é perfeitamente elástica. É horizontal. Horizontal. Ou seja, a firma é um tomador de preço, o price taker. Tá certo? Ela não faz um preço e testa para o mercado. Ela simplesmente pega o preço do produto que já está no mercado. Tá certo? E aí, em função desse preço, ela produz determinada quantidade, baseada na estrutura de custos e receita esperada. Entende? Se ela tentar aumentar ou diminuir o preço, ou ela vai ter uma demanda zero, se ela aumentar o preço, ou demanda infinita, se for para baixo do preço do mercado. Tá certo? Mas aí ela não vai conseguir pagar os custos de produção, provavelmente. Mas, enfim, ela é um price taker. Então, o que significa ser um price taker? Significa que a receita marginal é igual à demanda da firma, que é igual ao preço. Tá certo? E o que isso significa? Significa que a receita que ela ganha ao vender uma unidade adicional é igual ao preço. É óbvio. Tá certo? E o que é o lucro máximo? Eu vou colocar lucro, vai. Lucro marginal. Vai ser zero para o lucro máximo. Por quê? Pelo que a gente explicou lá atrás. Lucro máximo, o lucro marginal vai ser zero. Tá certo? Para a gente maximizar o lucro, vai ser igual à derivada a zero. Como a gente falou da produtividade máxima, a produtividade marginal é igual a zero. Então, o lucro marginal vai ser a mesma coisa. Então, a gente vai ter que o lucro marginal, função lucro, é igual à receita menos custos. Se for lucro médio, vai ser a receita sobre a quantidade menos custos sobre a quantidade. Se for o lucro marginal, vai ser a variação na receita sobre a variação na quantidade, menos a variação no custo sobre a variação na quantidade. Ou, em outras palavras, lucro marginal é igual a RMG menos CMG. Receita marginal menos custo marginal. Então, como a gente viu aqui que no lucro máximo, o lucro marginal é igual a zero, a receita marginal menos o custo marginal vai ser igual a zero. Você passa o custo marginal negativo contra o lado, aí você vai ter que a regrinha de maximização do lucro na concorrência perfeita no curto prazo é receita marginal igual custo marginal. Ou seja, a receita obtida para vender uma unidade adicional daquele determinado bem é igual ao custo adicional para vender determinado bem. Que vai ser também igual ao preço. Você pode simplesmente substituir pelo preço. Então, a derivada do custo vai ser igual ao preço. Tá certo? Para maximizar o lucro. Porque a regrinha da derivada, igual a derivada a zero, você acha o máximo. Entendeu? É isso, cara. Eu acho que eu cobri tudo. Eu vou até estar dando até uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui. Tem mais algumas curvas aqui para abordar. Eu vou colocar tudo isso no... Tudo isso no... Puta, tem umas curvas super interessantes para a gente colocar, cara. Até é feito do avanço tecnológico que multiplica a função produção e coloca a curva de produtividade marginal decrescente para cima. Nossa, cara, é sensacional. Tem umas coisas muito legais aqui, cara. Muito legais mesmo. Tem outras curvas aqui dos custos de produção com custo fixo totalmente reto e horizontal. Cara, eu preciso dar um jeito de achar isso daqui, cara. Na próxima aula, se eu conseguir achar o PowerPoint, eu vou trazer isso daí para nós. Vou trazer alguns gráficos aqui, a gente já viu, custos médios e marginais. A gente também tem a regrinha de... A regrinha de fechamento da firma no curto prazo. Que é quando a receita cai abaixo do custo variável médio. E eu, inclusive, tenho uma regrinha que eu falo que é quando a firma tem um AVC, por causa do inglês, né? Que é Average Variable Cost. Então, é a regrinha do AVC. Quando a empresa tem um AVC, tem embaixo de um AVC, a gente sabe que está na hora de fechar a firma. A gente vai abordar tudo isso, cara. Eu vou dar uma olhada nesse PDF do Manchio e eu vou ver se ele aborda tudo isso que a gente precisa. Se não abordar, eu vou trazer o PowerPoint do meu professor. Mas se abordar, GG, mano. Se abordar, a gente usa o PowerPoint do Manchio mesmo e vamos ser felizes, tá bom? Então, isso daqui vai ser a parte 1. Eu vou até colocar como custos de produção na teoria da firma. Parte 1 de 2. Se tiver mais de duas partes, eu vou colocar 1 barra a quantidade de partes que tem. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Voltamos com força total agora. Provavelmente eu vou converter esse vídeo para ele ficar menos pesado, porque os vídeos que a NVIDIA grava geralmente são muito pesados. Eu estou com a internet menos power agora. Então, vamos ficando por aqui. Espero que vocês estejam gostando dessa série. A gente vai fazer exercício para fixar, não sei o que. Eu sei que às vezes eu fico acelerado, porque eu gosto muito de economia. Realmente estou feliz de estar fazendo essa série. E além de desacelerar o vídeo e tal, dúvidas nos comentários. Vamos conversando, vamos estudando junto. Porque a gente aprende muito mais quando a gente vai explicar para os outros. Beleza? É nóis. Pau no gato. E é isso aí. Pau no gato.